Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal Nossas Coisas, do Neném. Esse canal foi criado em outubro de 2018, já ultrapassa a marca de 43 milhões de visualizações no YouTube, tem 162 mil inscritos e nos últimos 30 dias ganhou 2 mil novos inscritos. Então se você não conhece o canal Neném, se inscreva lá, dê essa força, beleza? Agora vou fazer a estimativa de ganho do canal. E segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 341 dólares a 5.500 dólares. Mas esqueça esse cálculo, a melhor forma de chegarmos próximo aí do que provavelmente o canal ganha, é vindo aqui, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias, porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar esse número aqui, lá na calculadora. 1.363.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo é dividirmos por mil, porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube, que ele paga para todas as visualizações, independente se tenha no seu vídeo ou não. E para isso vou usar o RPM do nosso próprio canal, porque o valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos de dólar, que é igual a 954 dólares e 10 centavos. Então está aí a estimativa 100 dólares, mas creio que vocês querem descobrir quando é que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje o dólar está valendo 5,05. 5 reais e 5 centavos. Então multiplicamos por esse valor e chegamos no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sendo esconde impostos e taxas. E se está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar notificações. Isso nos ajuda muito, beleza? Então multiplicamos por 5 e 5, que é igual a 4.818 reais e 20 centavos. Então está aí, pessoal, a estimativa de ganho do canal, baseada nos últimos 30 dias. Diz aí para a gente, achou que era mais? Achou que era menos? E também, se quer que eu faça do seu YouTube preferido, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.